A utilização de conhecimentos produzidos na universidade para transformar comunidades e permitir a conexão entre academia e sociedade. Em linhas gerais, essa é a missão da Rede Enactus, Organização Estudantil Sem Fins Lucrativos, que desenvolve projetos de empreendedorismo social em vários países. Em Limeira, interior de São Paulo, alunos da Faculdade de Tecnologia e da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp conciliam as aulas de graduação com ações em locais que precisam de muito apoio. Saber com quem a gente vai trabalhar, ver essa realidade desde sempre. E também é um dever nosso, a gente é muito privilegiado aqui dentro. Então, usar uma coisa que é pública para fazer o que ela foi feita para fazer, construir conhecimento em conjunto com a comunidade. Então, não é só a gente ir lá e dar para eles, é a gente construir junto com eles. Eles têm muita coisa para ensinar também, a gente aprende muito. Então, a gente construir em conjunto, os estudantes e a comunidade, um projeto que vai ficar aqui em Limeira e ajudar a cidade a se desenvolver. A Enactus tem proposta multidisciplinar. Alunos de diferentes cursos participam dos projetos e das áreas internas da organização. A Juliana, por exemplo, estuda nutrição e é responsável pelo marketing do grupo. A cada semestre, a equipe pode mudar um pouco, com a saída de alguns membros e a seleção de novos estudantes. Conselheiros e voluntários também integram a rotina de trabalho. A gente faz toda semana uma reunião com todos, com todos os 47 membros. E também cada área e cada projeto fazem uma reunião com os seus membros, para ter atualização, para organizar as atividades semanais. E também tem uma reunião de diretoria para atualizar todas as áreas e projetos juntos, para todo mundo se alinhar em cada coisa que está acontecendo em cada área ou projeto. É aqui nessa sala da Faculdade de Ciências Aplicadas, compartilhada com outras organizações estudantis, que os 47 membros da Enactus Limeira se reúnem para organizar as atividades. Mas a maior parte do tempo eles não passam aqui não. Eles vão até as comunidades para compartilhar conhecimentos. Um dos projetos mais tradicionais da Enactus Limeira é o ASAS, desenvolvido em algumas escolas públicas da cidade. Visitamos uma das oficinas na Escola Estadual Cônego Manuel Alves, realizadas com alunos do nono ano do ensino fundamental. A proposta é incentivar esses adolescentes a serem agentes de transformação social nos locais onde vivem, a partir de dinâmicas educativas não formais. A gente fala sobre sonhos, sobre carreira profissional, empreendedorismo, meio ambiente, coisas que normalmente dentro da sala de aula eles não conseguem ter. A gente tem aulas interativas, como você pode ver aqui no fundo, sobre temas ligados à política, economia, preconceito, violência. O ASAS e a Enactus foram as melhores experiências da minha vida, com toda certeza. É algo que eu amo de paixão e é um desenvolvimento muito grande, porque você acaba tendo que lidar, dentro da universidade, você acaba tendo que lidar com questões reais, como, por exemplo, a gente vem em uma escola pública, onde tem diversos problemas, a gente tem que adaptar as oficinas, então a gente precisa trabalhar, muitas vezes a gente acaba trabalhando, até mesmo mais do que no próprio mercado de trabalho. A parte dinâmica é muito importante para cativá-los e mantê-los vindo no projeto, porque geralmente eles se desmotivam, tem uma tendência muito grande quando eles percebem que é um curso chato e tal, e a gente percebe que o ASAS faz tempo já que tem e eles gostam de vir. Então, eu acho que a dinâmica é a forma como aborda os conteúdos. Na quadra da escola, uma dinâmica de confiança entre os participantes foi seguida de aulas de música, de arte e, dentro do laboratório de informática, cursos de programação. As oficinas são semanais. Por elas, já passaram cerca de 150 jovens. O projeto está agora em fase de expansão. Nosso objetivo é ir para as mais escolas e atingir o máximo de alunos que a gente consiga. Então, a gente está buscando escolas novas. Tem alguns que nem participavam e hoje eles são superativos, falam, não têm vergonha. Tem outros que estão querendo curso técnico e a gente incentivam muito isso. A gente tem um exemplo muito legal de um aluno que, pelo ASAS, ele começou a frequentar mais Unicamp, então ele usa os laboratórios da Unicamp para estudar e fazer tudo o que ele gosta. Então, a gente vê muito esse retorno e o desenvolvimento pessoal dele. A gente vai conhecer um pouquinho os participantes do projeto ASAS, né? Alguns deles. Estou aqui com o Pedro e com o Luiz Henrique. E aí, Pedro, quanto tempo que você está nesse projeto? Ah, eu estou... Eu acho que não desde o começo do ano. Faz um pouco... Sabe? Não foi no começo, mas também no meio. Foi tipo... Seis meses, mais ou menos. E o que você está achando? É bem interessante, porque não é tipo como se fosse uma aula, tá ligado? As coisas são bem dinâmicas, essas coisas. É bem legal. O jeito de passar o conhecimento. É. E aí, Luiz, o que você mais gosta aí nessas oficinas? O que você mais aprende e você leva para a tua casa de tudo isso? Ah, eu gosto muito das dinâmicas, de tudo que eu aprendo sobre as lições de fita, de como eu devo ser. Eu acho muito legal isso. E aí, Luiz, o que você mais gosta aí nessas oficinas?